Música O grupo para mim, o grupo para tu Vem meu amor É o nome do que você quer O que você quer O que você quer Eu vou lhe botar Agora, agora Quero te amar Quero deixar Quero apertar Quero botar Meu coração Essa gatinha Seguiu de emoção Let's go Let's go Oh yeah I love you Mercê porco Uuuutions Que se te Lav殺 Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor A搞 pompado É tournament Vem meu amor Vem meu shu Vem meu amour Vem bem certinho, vai ter de tudo Vem para mim, vem para tu Vem meu amor I love you, they can't get Yeah yeah Oh yeah They can't get I want you, I want you I want you, I want you Quero gostar 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 O que é isso? O que é isso?